Há aldeias evacuadas, casas de habitação queimadas, 16 distritos em alerta vermelho para o calor e risco de incêndio em Portugal. De acordo com a Proteção Civil, as situações mais dramáticas vivem-se nos distritos de Leiri e Santarém. O país está a ser atravessado por uma onda de calor invulgar, mesmo para a época. De acordo com os meteorologistas, uma massa de ar sobreaquecida e ventos quentes africanos estão a elevar as temperaturas da Península Ibérica para além dos máximos habituais. Condições climatéricas que complicam a atividade dos bombeiros e que devem prolongar-se até ao fim de semana. Centenas de pessoas tiveram já de ser realojadas. Este sábado, o governo português declarou o estado de contingência até sexta-feira. Atividades agrícolas ou eventos ao ar livre junto a áreas florestais deverão ser cancelados.